Bom, correndo o risco de mais uma vez incorrer na ira dos acadêmicos tradicionais, vamos falar sobre a Atlântida. Eu não acredito que Bimini seja o local da Atlântida, ou que a Atlântida esteja em qualquer lugar perto das Bahamas. Mas a lenda da cidade afogada é intrigante, justamente porque nos oferece a descrição mais detalhada de uma coisa que eu acredito que realmente existiu. Uma civilização avançada perdida da Era do Gelo.